O programa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento oferece treinamento no campo para estudantes e recém-formados em ciências agrárias. É o AgroResidência que insere o jovem numa comunidade agrícola para vivenciar o dia a dia de um produtor familiar. Da sala de aula para o campo, o AgroResidência é voltado para jovens de 15 a 29 anos, estudantes ou recém-formados. O aluno de Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, Medicina Veterinária e cursos técnicos do setor vai conhecer na prática o dia a dia em pequenas fazendas e cooperativas. Aquila, que fez curso técnico em Agroindústria e trabalha em uma cachaçaria em Pernambuco, já está de malas prontas. A principal contribuição desse programa para a minha formação profissional está interligado ao conhecimento construído durante toda a minha formação acadêmica. No total, 76 instituições foram selecionadas no primeiro edital, garantindo o novo estilo de aprendizado a 943 jovens. Este programa aumentará em muito a empregabilidade desses jovens, mas também aumentará em muito o acesso à assistência técnica daqueles que recebem as informações desses jovens que estão formados ou recém-formados. Os projetos apresentados tinham que especificar o local de imersão, o tipo de atividade a ser desenvolvida e o aprendizado a ser vivenciado. Entre os escolhidos, 35 são do Nordeste, 15 do Norte, 8 do Centro-Oeste, 8 do Sudeste e 10 da região Sul. Mais de R$ 17 milhões serão repassados pelo Ministério da Agricultura, em forma de Bolsa Educação para alunos e professores orientadores. É o caso do Marcelo, engenheiro agrônomo que prevê grandes resultados na experiência. Poder contribuir com o manejo e a conservação do solo é de grande relevância, pois o solo é a base de um sistema produtivo.